Gombizinha de 1988 Mas essa é a Dora Ou Dorinha Para os mais íntimos Esse é o tour dela como a gente pegou Deixa eu entrar com vocês aqui na nossa futura casa Assim onde vai estar o que? A cama A gente tem que ajeitar muito bem porque a gente quer viajar com ela É uma alta tecnologia de segurança É totalmente diferente que a possibilidade de Kombi É pra baixo E esse é o primeiro passeio oficial na Kombi Desde que a gente comprou ela E vamos lá ver a primeira Kombi do dia Hoje temos duas ou três candidatos pra ver Sim Começar por essa agora que já está esperando ali pra ser vista Essa é a Kombi de 1988 Bora ver como é que está o estado de conservação dela Ainda só que a gente vai mostrar as Kombis aqui Porque a gente vai estar com o dono, né? Vendo as coisas Mas a gente vai contar tudo pra vocês E já vimos a primeira Kombi Gostamos muito da primeira Kombi O dono é o tipo de dono perfeito pra comprar Porque é um dono que gosta de carro antigo Que cuida Que enfim Falou também no motor, bateria Tudo Mostrou tudo A gente... Ele, né? Dirigiu a Kombi Como vocês viram E enfim O preço também está bom Para o estado que a Kombi está É uma Kombi de 88 Mas que está bem conservada Então é provável que essa primeira Vai ser a nossa Dora Ela está... Uma candidata bem forte Engraçado que... Termina acontecendo às vezes É isso daí A primeira coisa que você vê Termina sendo exatamente a... A que vai ser Nada certo Mas assim... Ela foi uma última base de comparação E agora a gente inclusive está a caminho de outro Vamos ver a Kombi número 2 Que é uma Kombi de 1995 Essa está mais barata Apesar de ser um pouco mais atual Ela está mais barata Mas... Na descrição dizia que ela tem alguns problemas de elétrica Mas que ela está boa para andar E aí a gente vai ver como é que está o estado dela Se esses problemas de elétrica também custariam caro para a gente Se são donos também que cuidam bem E ver se esse preço mais barato vale a pena ou não E faz mais de um mês que a gente começou a busca pela nossa Kombi Exato E a gente começou a busca da nossa Kombi A gente já tinha um modelo que fazia nossos olhos brilharem Que era o modelo da Kombi Clipper Só que a gente começou a busca assim Sem... Bater o martelo de Vamos procurar esse modelo A gente começou a busca por Kombis no geral E nessa busca a gente foi encontrando de várias formas Vários estados de conservação Fazendo algumas consultas Consultorias com pessoas que conhecem Tals A primeira Kombi que a gente viu foi uma Kombi de 1988 Kombi Clipper E a gente já viu e já ficou assim Apaixonado e surpreso também com ela Porque ela é uma Kombi antiga Mas ela estava super bonita Assim, conservado E a gente já meio que se apaixonou por ela Mas não agimos na emoção A gente resolveu continuar a busca Ver também se valia a pena Pegar uma Kombi mais atual A gente viu em 95 também depois Mas aí depois a gente resolveu continuar a busca por Kombis mais atuais Assim, de 2006 pra cima Que tivessem o motor já refrigerado a água E enfim Pra ver se valia a pena A questão é Quando eu fui pensando em pegar uma mais nova Era também pelo fato de... Da conservação Tinha mais chances de ela ficar mais conservada Tem menos problema de ferrugem Tem um motor E tem a parte também dela de suspensão Toda parte dela de estrutura Ser um pouco mais consistente Confiável Até porque a ideia é viajar Mas aí a gente foi percebendo cada vez mais Que isso não ia fazer tanta diferença É, não necessariamente uma Kombi mais atual Seria uma Kombi mais conservada Vai ser o uso Não tem pra onde Então uma Kombi que era de carga Que a pessoa usava pra carregar tijolo Todo dia É muito diferente do que usava pra carregar É... levar a criança pra escola Então isso aí vai fazer a diferença Como o dono cuidava Como o que ele se preocupava com a conservação Obviamente não é todo mundo Não é... não tem uma Kombi de coleção De colecionador É uma Kombi pra usar Então não vai ter o desgaste Não tem como Aí pensou em pegar uma Vamos pegar uma mais cara Que vai ser uma mais nova Que provavelmente vai estar mais conservada Aí tem umas que já saiam do orçamento Demais E poderia não compensar tanto Foi aí que a gente bateu o martelo E disse Vamos atrás de um Kombi Clipper E... Aí o desfecho foi Esse Depois de muito procurar A gente voltou pra primeira que a gente viu Pra primeira que foi dirigida pelo Sul Américas Pra primeira Kombi que eu entrei também na minha vida E ficamos com a Kombi de 1988 Que apesar de ser a mais antiga que a gente viu Também era a mais conservada Exato Ela foi a que mais entrou nos requisitos que a gente tava precisando Pra quem na verdade quer montar um motorhome Combi home No caso Tá com a parte estrutural da melhor forma possível E essa daqui foi a que a gente encontrou mais assim Principalmente essa parte aqui A parte do salão Que é a parte onde vai ficar de fato a casa Sim Claro, vai ter coisa pra ajeitar Muita coisa pra ajeitar Mas das que a gente viu na nossa cidade Foi a melhor E tem isso Claro que a pessoa for procurar mais e mais e mais Consegue encontrar uma Você vai encontrar uma hora Só que aí vai envolver um trabalho Que a gente também Poderia ficar muito custoso pra gente Até porque a gente Não tem também tanto esse tempo livre De conseguir ficar rodando Alguma coisa Esta aqui ela fez uma busca gigantesca A Arthur Infinita Infindável Sem condições No OLX Em coisas de compra Facebook Tudo Teve também esse fator determinante A primeira que a gente viu Foi essa Sim E pegou a gente Essa primeira já pegou A gente fez Bicho, era isso E agora Vamos mostrar pra vocês Qual foi o estado que a gente pegou a nossa Kombi Fazer um tour pela Kombi Pra vocês verem como foi que essa Kombi chegou nas nossas mãos Pra também quando a gente tiver o motorhome pronto Tudo feito Tudo que a gente for mudando A gente vai mostrando pra vocês também Pra quando estiver pronto a gente ter também como comparar o resultado e o início da nossa Kombi Então a gente vai mostrar cada parte e tudo que a gente vai mudar assim de início de ajuste Mais de Coisas iniciais Que é que tem que fazer Vai ter que A gente vai ver de novo Parte mecânica Vai ter que ver parte elétrica Vai ver parte funilaria Deixar Tudo que a gente vai precisar fazer Antes de começar a construção mesmo da casinha E vamos começar pelo salão da nossa Kombi Que por sinal a gente não apresentou ela pra vocês mas essa é a Dora 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 Ou Dorinha Para os mais íntimos Ó a primeira coisa que a gente olhou aqui foi o assoalho Como todo vídeo de compra de Kombi como manda olhar isso aqui E tá o ano dela o assoalho tá bem bom assim Tá sujo né mas não tem muitos pontos de ferrugem Aqui a furação original ainda dos bancos Isso aí a gente vai falando Sim Essa é a parte Aí esse pontozinho aqui é clássico Todas as Kombis tem um buraco aqui ou um ponto de ferrugem aqui Mas no geral o dela tá bem aceitável assim bem bom Principalmente comparado às outras Kombis que a gente viu Até Kombi 2006 que a gente viu não tava desse jeito Um detalhe que veio nela também que é diferente da estrutura original da Kombi Mas que vai ser ótimo pra gente que vai fazer motorhome É isso aqui Essa parte aqui Geralmente essas Kombis Clippers Quem o pessoal tira isso aqui né Pra construir o motorhome Tira essa parte dela Pra ter uma passagem da cabine Pra parte da casa Mas a gente não queria tirar A gente não queria mexer nessa parte da estrutura Só que o antigo dono já fez isso aqui ó Porque geralmente isso aqui Geralmente não A original aqui É com um espaço assim Que é onde vai o estepe Dela E ele já tinha tirado isso Dá pra ver aqui ó O do ajeitado aqui Aquela ajeitada assim entendeu Não assim dá pra ver que não era assim antes né Dá pra ver que algo foi feito aqui Foi justamente isso Ele tirou aquela protuberância Que é onde fica o estepe E agora tá reto Isso vai ser ótimo Porque a gente vai ganhar muito espaço Não vai ter um negócio aqui Que vai impedir a gente de encostar coisas De fazer uma bancada inteira aqui E vai ajudar muito E na forma como a gente quer fazer o projeto Então isso foi ótimo E acho que ele fez isso também Porque ele gostava de fazer uma festa na Kombi né Pra poder encostar esse banco aqui Isso Ele tava com a ideia também de viajar Fazer que ele saia pra pescar Isso do ano anterior Que a gente pegou a Kombi né Então ele também sai com os amigos Sai pescar Pra levar Fazer A farinha deles De fim de semana e tal Então Por isso que ele até adaptou o banco Porque não tá o banco original Pegou esse banco Pegou esse Tirou daqui Deixou virado assim de frente Porque a galera colocava aqui o cooler Ficava aqui a galera conversando E enquanto o outro ficava dirigindo E aí eles fizeram Ele fez isso aqui Por isso que esse banco aqui Inclusive por sinal Está solto E ele é um banco que ele adaptou Puxa aí por favor Pra ser isso aqui ó Ele deita Pra virar uma cama Só que a pessoa bota aqui o suporte né Eu não vou descer todo Porque vai todo Mas aí encosta ali Isso aqui inclusive É a primeira cama da Dora Mas Não vai ser essa não É isso aí Deu pra ver aqui direitinho né Como é que tá Deixa eu entrar com vocês aqui Na nossa Futura casa Entramos E É Esses bancos aqui Como dá pra ver Estão ali fixos né E a gente vai tirar Esses bancos Claro Aqui vai ser Onde vai ficar a parte da cama né Então a gente vai tirar Esses bancos aqui E já vamos ver os buracos Que a gente vai ter que tapar Desses bancos É Duas partes Mas vai ser preciso também Pra furar Onde vai ficar a cama né Então a gente vai ver Se a gente vai tapar Todos esses buracos E depois ver direitinho Onde vai ficar a cama Ou se Vai só Limpar Tirar Tirar o que tiver Ferrugem E tal Mas Basicamente é isso Que a gente vai ter que fazer Aqui No salão Antes da montagem Da casinha É Tirar os bancos Dar uma geral Aqui no assoário Pra Tirar ferrugem Deixar ele Ótimo E É isso que vai ser mudado Nesse salão Antes da construção Tem essas correções Aí a gente vai ver Coisas assim Ver se essas redações Estão ok Aparentemente pelo que a gente viu E pelo teste involuntário Da chuva Tá ok É Dá pra ver que essa outra parte Aqui a estrutura Também tá Tudo bem E o que é que a gente Porque também quando a gente Ajeitar isso tudo A gente vai colocar aqui Também fazer o isolamento Isso daqui Tem que tá tudo Já Consertado e corrigido Porque vai tá tudo Coberto de De isolamento Não adianta começar a cobrir as coisas Sem ter resolvido A questão também De qualquer ponto Mínimo de ferrugem Que tiver Coisa que também vai sair É Isso daqui Sim Inclusive É Essas caixas aqui Elas vão sair Obviamente Mas elas já servem De molde Pra os armários Já deu a sensação De um móvel aéreo É Que a gente vai ter Essas coisas Vão virar armários aéreos Provavelmente também Vai ter mais Alguns Alguns armários Por aqui Vai ter o clássico Que tem aqui E Aqui vai ter Uma coisa muito legal Que a gente vai mostrar Só quando tiver pronto Quer dizer vai falar Já tem saia já É E basicamente O projeto mesmo A gente vai mostrar No futuro Bora pra próxima parte E aqui a parte de trás Da Dora Esse é o ângulo Olhando Dorinha de trás Desse jeito Aqui Espera A gente viu coisas básicas Claro A choque ainda em ordem E tal Tem um negocinho aqui Mas vai ser ajeitado É Isso é coisa que Não dá pra pessoa Esperar que também esteja Perfeita E o próprio dono O próprio dono também Explicou O que que foi isso aqui Ele falou Ele falou Ele explicou Isso aí foi uma correção Que foi fazer de um problema Que teve de um vazamento A bateria Só que aí o cara Quando foi pintar E fazer a solda E tal Um erro até Clássico E noob Assim Que a pessoa esquentar demais Uma coisa Mas é isso aí Começar por essa parte aqui Estava amada Com certeza isso aqui é novo Não Quando eu escutei esse barulhinho Ele está melhor Que alguns armários lá Não Está melhor que o armário Lá de casa Ele não está Inclusive é uma coisa Ele não está funcionando mais Eu vou ajeitar O que é que temos aqui Essa parte de trás Está Bacana O que é que aconteceu Isso aqui ó Isso aqui vai ajeitar Ele até falou Se quiser falar para o cara Para soldar Porque isso aqui foi uma coisa Que arrancou Que era também O suporte do estepe É como ele tirou dali Fez aqui Que as mais atuais Também são aqui Aí botou para cá Mas aí Depois tirou de novo Só que aí tirou Com uns dentes Pelo visto Então Ficou assim É Aqui a parte Aqui Vai ser Onde vai estar O que? A cama Inclusive Isso aqui Está bem Bem bom Aparentemente pode estar Com essa carinha Assim De monstruosidade Mas não é Isso aqui é bom Isso é bom Isso aqui É uma coisa Que está na situação boa Que dá para ter Bem menos trabalho Com o que for fazer A de 2006 Que a gente viu Estava bem enferrujada Isso aqui É Seria um problema Depois e depois eu vou ver Como é que eu faço Porque esse banco aqui Está parafusado Mas com certeza A gente quer mostrar também Sem nada aqui dentro Para poder ver Como é que fica Sim Esse é o tour dela Como a gente pegou Como a gente pegou Inclusive ali na frente Vocês vão ver Está exatamente como a gente pegou Sim então Já se inscreve aí Porque depois Depois desse vídeo Já vem várias outras etapas Dessa combina E a gente vai mostrar tudo Para vocês Desde agora Até quando ela estiver Na estrada Pronto E agora Vamos dar uma olhadinha aqui Rapidinho no motor De praxe E é isso daqui Esse motor Segundo o dono anterior Foi trocado Esse é um motor novo Porém Já está todo regular Ele está com coisas novas Está com parte de carburação nova Tem coisas Assim Que deu um upgrade Vamos dizer E é isso daí Então está ok Aqui muita coisa Pelo que a gente já andou nela Está ok Ela está andando normal Está andando bem Está andando bacana Tem força Pois é Agora Obviamente É um carro antigo Que precisa de mais ajustes Porque de novo A gente tem que ajeitar muito bem Porque a gente quer viajar com ela Ela vai ser bem usada Vai ser bem usada E precisa estar confiável Vai ser muito muito revisada Inclusive A partir de amanhã Mas é isso Motor trocado Mas sim Já foi regularizado Tal Já está na documentação Isso aqui Vem ok E tem muitos detalhezinhos nela Que dá para ver que o dono tentava cuidar ao máximo E temos esse Né Essa Tecnologia de segurança Pois é Vale nada Vale nada Qualquer coisa quadrada que enfiar aqui Vai abrir Mas Isso é coisa que também a gente está vendo Quais tipos desses detalhes a gente vai Ajeitar e trocar Esse aqui Vai deixar assim por enquanto Outro que tem É esse daqui Esse daqui A gente já viu Que tem Vende esse kit Né Todinho Porque a gente pode ver que está sem a maçaneta interna Inclusive aqui A pessoa abre só na vontade E eu chamando alguém Mas é isso aí Então isso aqui troca Eu vou ver o quanto Isso aqui já dá para ver que isso aqui não está funcionando direito Então isso aqui pode ser também só lubrificação Mas se for para trocar Troca Tem esse kit completo Então a pessoa já troca para ficar Mais uma chave para coleção do molho de chaves de fechaduras que a Kombi tem Inclusive é muito mais fácil do que eu pensei achar coisa de Kombi na internet No Mercado Livre especificamente Tem tudo que você pensa em tipo não só Kombi no geral mas Kombi motorhome Tudo que você pesquisa tem lá Pois é Eu sei que vai Posso ser que apareça aí galera que seja de carro antigo Principalmente Fusqueiro e como ele fala Ah claro que é Mas isso aí não era o universo da gente Isso aí eu sabia que tinha que tinha amigos que tinha Mas não é comum assim Saber e eu ver o quão fácil é isso aí Eu não sabia que era tão fácil como realmente Tem um mercado muito forte disso aí de ter peças de reposição E principalmente como a gente não quer ter uma Kombi de colecionador A gente quer ter uma Kombi funcional Então não precisa comprar peça mais original possível A gente quer peça de qualidade Sim Então o que precisa é ter qualidade E tudo que for original dela a gente vai guardando E isso aqui quebrado Não funcionando vai ficar bem guardadinho porque é o original dela E a gente bota um bom Os bancos tem os originais Se não são esses a gente vai guardar Ou dá algum destino A gente não sabe ainda Mas coisas que a gente vai ver Se essas vedações estão ok Dá pra ver que tem muita borracha ressecada Mas isso aí vai se centrar na parte do projeto Isso é coisa que a gente vai mandar alguém fazer Ou a gente vai fazer Porque isso aqui dá pra fazer Não vai ser tão simples Mas dá pra fazer Não é uma vedação tipo essa daqui Que isso aqui é de janela Então obviamente tem que ser alguém especializado Mas coisas que dá pra gente fazer A gente vai tentar fazer Incluindo pontos de ferrugens e coisas que Sim Dependendo do que dê pra gente fazer Que tem produtos e formas mais simples de fazer A gente pode fazer Porque eu sei que a gente vai ser extremamente cuidadoso Pode demorar mais Mas a gente quer que fique bem feito E vamos aproveitar e guardar isso aqui E ver lá dentro como é Isso aí Bom Isso aqui é onde tá guardando É uma alta tecnologia de segurança Pois é Aí É isso aqui que tava mostrando Foi como a gente pegou Anotar assim Tem... Olha aqui Tem essas garrafinhas aí Participe Tem coisas que eu nem vi direito Mas Inclusive Do jeito que Do jeito que tava as coisas aqui Encontrei uma coisa ali Que eu não gostei muito Um pouco de ferro hoje hein Que tava ocultado por essas garrafinhas Que tava tudo ali Guardado ali Mas isso aí Coisas que De novo Vamos deixar com a galera especializada Vê direitinho É Como é Mas é isso aqui ó Como tá Ali o farol Tal Essa parte aqui da estrutura Tá tranquilo Coisa que me apavora Fiação assim Bicho Isso daqui pra mim é Apavorante Tem que Levar urgentemente Também na parte De quem mexe com elétrica Porque eu fico desesperado Com coisa assim Eu sei que ele tá usando há muito tempo Ela desse jeito Que tá funcionando Mas não Pra mim não De novo A gente vai ficar viajando Sim Essa parte aqui do assoalho Tá Bem Ok também Deve ter uma olhada É Pouquíssimo Ferrugem Pois é Isso aqui é o tipo de coisa Que dá pra gente mesmo tratar Sim Aquele ali da frente A gente vai levar nos especialistas Porque aí não sabe nem como começar Mas esses aqui dá pra gente Mas esses aqui dá pra gente Mas isso aqui é que é coisa superficial mesmo Não é coisa Corroída Comida É uma coisa mais superficial Que dá pra pessoa dar uma limpada Passar os Os produtos antiferrugem Que tem Tinta Pra poder dar o trato E pronto E tá tudo ok Aqui eu já adianto coisas que vai voar Provavelmente esse fone não vai ficar Na verdade não tem pra que ficar É pra botar Câmera de ré aqui né A gente já comprou outra marcha também Então Isso aqui enquanto a gente grava esse vídeo Já foi encomendada A alavanca né De engate rápido A gente escolheu a da Runner Mesmo E E E a gente vai ver né Vai testar É uma coisa que eu também vou ver ainda Se eu mesmo instalo Se a gente mesmo faz essa A aventura da instalação Tem vários vídeos Tem coisa que Como dá pra você fazer Pode ser que você faça com mais cuidado ainda Por mais que alguém tenha mais experiência Mas o cuidado que você vai ter Sendo você fazendo Pode ser maior E tem coisa que eu me interesso mais em fazer a coisa Porque Porque Eu sei que a gente vai tomar muito cuidado E vai tentar fazer o negócio Sem pressa E deixando o mais perfeito possível Mas isso daqui É uma coisa assim Também já Eu sei Tá ponto morro Tem que ir mas Tá muito ruim Ela tá entrando Batendo Essa primeira entra Aqui E a segunda entra bem Tá com muita folga assim E ali engate rápido Meu Deus do céu Pra você mudar Você faz Uma marcha fica bem curtinha Fica perfeito E aí a gente vai ligar ela agora né E aí como foi subir a ladeira É mais fácil que eu imaginava O mais ruim é que é isso A direção Pô Cara se acostumar Há muito tempo que não dirijo Não dirijo carro assim manual Pra pessoa se acostumar Bicho de novo Pra ter o controle de embreagem É totalmente diferente daqui Que a possibilidade de Kombi É pra baixo Eles são pra baixo assim Então É uma coisa bem Diferentona Não dá pra deixar o carro assim Só solto Tipo esperando Olha Isso aqui é querendo entrar na ré Isso aí é bem errado Não é pra isso existir Vamos trocar Pois é Esse negócio aí da ré Nossa Eu sou uma pessoa muito nervosa com ladeira Então eu tava com muito medo De subir na Kombi nessa ladeirinha do estacionamento Só que a Kombi é um carro Sobe sim E esse é o primeiro passeio oficial na Kombi desde que a gente comprou ela E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal